O Centro Cultural do Criaceará tem se notabilizado desde sua criação pelas oportunidades que são geradas a novos talentos das artes no Estado. Pela sala de exposição já passaram trabalhos de artistas renomados e mostras de nomes que estão emergindo na cultura cearense. Um deles é o do artista plástico Dias Brasil. A partir do dia 11 de julho, servidores, assessores, conselheiros e diretores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará tiveram a chance de acompanhar uma das mais belas exposições do ano. A mostra Traços e Canções revela a sensibilidade de um artista já maduro que vinha trabalhando em seu ateliê para surpreender o público. O que eu gostei mais são as cores vivas, o trabalho que ele desempenha e todas as telas, aliás, boa parte delas tem um significado. Então você vê o que ele está pintando, o que ele expõe ao lado, realmente tem um sentimento, tem algo. Então as telas estão lindas, já visitei muitos eventos desse tipo e assim, magnífico, adorei muito. A mostra Traços e Canções trouxe ao Centro Cultural do Criaceará 40 obras no estilo figurativo do artista plástico Dias Brasil. O belo em traços de carvão e tinta acrílica em tecidos variados e lonas. O público assimilou o trabalho e elogiou a criatividade do autor. Uma reação que emocionou o Dias Brasil, que aliou as imagens às suas músicas preferidas. Um estilo novo e inusitado. A partir das canções, Dias Brasil criou suas personagens, que marcaram sua primeira exposição individual. Um momento inesquecível para ele. Na verdade eu não tinha essa dimensão. A minha vida toda eu trabalhei com comércio. Eu saí da minha infância e já fui... Eu não tive adolescência, já fui para o meu trabalho. A empresa do meu pai. E aí eu queria fazer uma coisa diferente. Comecei com uns tracinhos, é por isso que é Traços. E ficava escutando música e tal, aquele negócio todo. Então foi Traços e Canções. Aí surgiu a ideia de colocar nas obras. E aí eu não tinha essa dimensão que ia criar esse corpo. Foi criando, foi criando. Tem uma canção em especial? Essa que deu um start assim, deu um start... Vou começar com... É da Mostra, né? Da Roberta Campos, Diário de Um Dia, né? Que fala sobre pintura, fala... A letra fala bem disso. Eu não tinha essa ideia, né? Que ia chegar, eu ia produzir isso. Aí foi surgindo, foi surgindo. E com quatro meses eu comecei a fazer um curso. Com quatro meses eu... É isso que eu quero. O Centro Cultural do Criaceará nasceu exatamente para inspirar artistas como o Dias Brasil. Nós estamos sempre alimentando essa atividade artística, dando todo o apoio através desse nosso espaço cultural. E não só para exposições de artistas que já têm experiências anteriores, mas como essa de hoje, que é o lançamento de um novo artista, né? A primeira exposição dele, já está aqui expondo com 40 obras, né? Então, nós estamos incentivando a mais um artista de qualidade e pelas obras se vê o grande potencial que ele tem, grande sensibilidade artística e que o CREA se sente, nesse momento, um parceiro da cultura cearense, um parceiro no sentido de implementar o lado cultural da nossa cidade, do nosso estado. E aí E aí Obrigado.